E aí, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje? Eu espero que bem, jovens, hoje lhes trago como prometido, de forma antecipada, o tão aguardado The Last of Us 2, esse que lança oficialmente no dia 19. Lembrando que, se você tem intenção de jogar o The Last of Us 1, lembre-se, o início do 2 é bem aonde o 1 termina, então vai ser um spoiler do final. Se você não liga, beleza, mas se você se importa, é melhor você ir jogar e depois voltar aqui pra assistir. Beleza, Cleusa? Então maravilhoso, então bora lá, sem enrolar. Durante o gameplay eu vou explicando mais, já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho que é feito no canal não custa nada, vai? Lembrando que o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então... Ai, ai, deixa rolar. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com uma pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Está tudo bem. Tudo bem. Está saída. Não desiste. Verda. O que você fez? Caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Essas pessoas mortas aí foram eles que mataram, tá, jovens? Ai, ai. E começou. Olha a música. Que é um dos pontos mais fortes de The Last of Us. Tanto do 1, eu creio que o 2 seja até mais. Esse aqui devia ser um acampamento de vagalume que eles passaram pra finalizar. O Joel contou, tirou do peito dele o que ele fez no final do 1. Que ele se recusou a entregar a Ellie pra morrer, né? Em busca da vacina. Sim, ele foi egoísta. Mas... É complicado pra um pai, né? Digamos assim. Porque ele... Agora é pai dela. Entregar a filha pra morte, né? Sendo que ele já perdeu a filha dele mesmo. É fácil julgar como você tá de fora da situação. É muito fácil. E é o que as pessoas adoram fazer hoje em dia. Adoram julgar todo mundo por tudo como se elas fossem absolutamente perfeitas. Esse caminho aqui não é um mundo aberto, tá? Vocês estão vendo que é tipo uma estradinha. Não tem controle de ir pra lugar nenhum. Fechado. Tá vendo? Então é só seguir mesmo. Eu tô jogando esse game com muita antecipação. Deve ser quase 20 dias antes do lançamento. Então até esse vídeo ir pro ar eu já vou ter fechado o jogo e a análise vem logo em seguida. Então vem ainda essa semana. Fica ligado. O que me preocupa aqui não é o gameplay. O que me preocupa é o rumo da história. Isso que me deixa nervoso do que vem pela frente. Mas vamos ver. Vamos ser otimista. vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Irmão é irmão, né? Te vejo depois. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL Oi? Ellie? A CIDADE NO BRASIL Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tommy e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que é? Joel... Já tá... Meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas... Ah, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só... Um segundo. É bem aquele... Paizão, né? Querendo interagir com o filho e o filho adolescente... Ah, dá um espaço, pai. Deixa eu ficar sossegado. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de... Violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Vai rolar um Johnny Cash mal? Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Oh, eu que vou tocar? Que bonitinho. Não vou estar escondido aoкеo. Se descançar você. Se descançar você sonido de tudo ... Se descançar você, eu vou perder de mim. Se inscreva no canal. 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 Beleza. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos dar um... Se inscreva no canal. 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 Ah não, não vou tomar café não Caramba, tá boa coisa Licença Ellie, olha lá Vem cá O Seth tem uma coisa pra te falar Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso Faz isso por mim Vai Tá bom Seth Seth, vem cá Velho do caralho Oi Olha, ontem à noite Eu tinha bebido demais Sei Eu tô tentando me desculpar Maria me disse que você e a Dina vão sair Eu Fiz uns sanduíches Tá São de carro Obrigada, Seth É, bom, eu Se cuida, tá? Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceito O cheiro é bom São todos seus Certeza? Tá de boa Te levo até a porta Beleza Ó, esquilinho Entelhado Eles estão de guarda Eles estão de guarda há tempo demais Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde Toma cuidado, sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias Claro Eu ia conferir as trilhas do riacho Eu vou precisar que alguém me substitua Muito bem Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito Vem cá A Dina cansou de passar por lá Eu vou mandar as duas Ellie, a gente pode conversar? Não Tá bom Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe Maria, o cara gosta muito de você E eu sei que ele não ia querer A gente tá bem É? É Tá Tá Então, desculpa Fica bem Valeu Só um minutinho Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus Aí, Dina Posso falar com você? Aí, galera Tempo aqui Fala sério Ah, mas quanto tempo? Oi Oi Ah Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite Ah, tá Tá tudo bem Eu entendo Eu Eu só me senti mal Por quê? Porque Foi eu que comecei aquilo É que Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo E... Ah, você tava bêbada Tá de boa Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases Tá legal É melhor a gente ir andando É Ai Que porra é essa? Eu nem tô brincando Porque você é medrosa? Medrosa Eu odeio tanto esse moleque Quer ferrar com ele? Pior que quero Vocês é que pediram É melhor correr, seus merdinhas Puta merda Me protege Vai, vai Vai rolar um tutorial aqui Peguei A gente tá no bar, otário Toma, distraída Aí, caralho Caramba Não falta pra soar Eu vou te pegar, tampinha Ah Quer mais? Ai, na face Que bração dele Eu vou lá e vou te dar uma burra É sério Tô te vendo Aí já vai aprendendo também a subir A baixar Interagir com os objetos Toma 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 Eu não sei se a Ellie tá chateada com o Joel Por ele ter defendido ela Ele fica naquela neura assim Ah, eu sei me defender sozinha E aí briga com o cara Ou se Ela sabe Sobre o que ele fez Com relação a A cura E aí ela tá se afastando dele Coisa parecida Não é justo Toma Seus piolhos Ei Satisfreintos? Ai Não Segura ela Socorro Isso não vai ficar assim, hein Ele Ele Beleza Beleza A gente tem trabalho pra fazer Sumo Acho que eu tava pedindo, né Aham Bora Bora Ei O Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho Ele vai render o Joel e o Tommy Ah Foi legal ele ter escalado a gente Você vai gostar da roda Bom dia, meninas Bom dia Oi, meninas Obrigada Vem, para A gente tá terminando Mandar de cavalinho E aí, tio Muito bem Olha quem tá aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Ah Olha quem resolveu aparecer Uma pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Eia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você estava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem, por aqui. Ok. Essa mulher misteriosa aí que a gente está jogando agora, ela apareceu em um dos primeiros anúncios. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Não sei se vocês vão se lembrar. Quando estiver mais quente? Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? E pelo que tudo indica, ela vai ser uma das protagonistas desse jogo, junto com a Ellie. Vamos ver, né? Como é que vai se desenvolver o arco dela. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Vai rolando um tutorialzinho de movimentos. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. O gráfico do jogo está bem, bem bonito. Lembrando que eu estou jogando aqui no PlayStation 4 Pro. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, pai, é tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, está me assustando. Não estou sendo esquisito. Cuidado no pulo aqui. Olá. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Hum, ciuminho, ciuminho. Vai ter que correr pra conseguir. Tique gelada. Eu te avisei. Eu fiz de propósito. Pro seu ego. Ai. Nem todo mundo é elegante, feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Para de olhar pra baixo. É o nome ideal. Vamos ver então, Abby. Como você é. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade. Armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá. Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Ao que tudo indica, ela quer pegar o Joel. Agora, o motivo, né? Eu não dou a mão. Eu vou fazer tudo sozinha. Deve ser que o Joel matou alguém. Relacionado a ela. E aí, ela tá atrás da vingança dela. Oh, caramba. Essa corridinha com pulinho. Vai servir pra momentos plataforma, né? Dá pra se arrastar também. Pelo jeito, ela é ex do Owen, né? Tá com ciúminho? É, muito. Vai acontecer alguma coisa. Esse trem vai levantar. Não esses, né? Mas vai ter uns corredores aí perdidos no meio dessa neve aí. Que linda. Com licença. Tá, tô passando. Sai. Caramba, eu sabia. Sabia, eu sabia. Não. Ok. 1x1. Esquivou. Mano. Mano. A Abby troca soco para o corredor, velho. Ah, beleza. Tô preso. Tô preso. Fiquei preso ali no canto. Não tem mais. A Abby troca soco com o corredor. Tô escutando. Aí. Vem. Vem. Mais um ali. Uau. Cara. É o Chris do Resident Evil 5, isso? Dando soco em rocha. A mulher deu um chute. A mulher explodiu a cabeça do corredor, velho. Caralho. Meu abro. Kit médico. Padrão, né? Um buraco ali. Missão. Como eu faço para sair daqui? Lembrando que sempre a busca por itens faz parte do gameplay, tá? Consome bastante tempo de gameplay, que é a exploração para encontrar as peças, para melhorar as armas e os suplementos para ocupar o seu personagem. Tão vendo ali? Deitado? Sentado? Já era. Pelo jeito, eles investiram também na... curtividade. Ai, 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 vai acontecer alguma coisa Oooo o o o Ai tem o lance da escuta Não tem muito tempo que eu refiz Fiz uma reanálise do The Last of Us 1 Pra preparar vocês pro 2 falando da história do gameplay Eu creio que o gameplay do 2 Tá certo, Web Tá certo A mulher treinou mesmo pra pegar o Joel Você é louco Eu creio que o gameplay do 2 vai ser uma extensão do 1, né? Vai ser o 1, só que melhorado em todas as áreas Vem com a Ellie, vem Vem com a Ellie Vai pra luz, vai Porquinho, porquinho Não resiste, não É assim que você faz Boa, do pé de raça Tem um aqui Tem um ali na frente Nossa, tem dois aqui Então tem três Uma direita e uma esquerda Não viu, não viu Pula Ah, vai ficar alternando então Entre a Abby e a Ellie Deve ter diferença de gameplay entre as duas também Por aqui Atrás de você Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não Vocês ficaram tanto tempo juntos Olha, o Jesse é legal Eu adoro os pais dele Sempre vão ser família pra mim Mas a gente só tava no automático Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas Sei lá Não me sentia Você nunca falou muito da Cat comigo É, porque Não tem muito do que falar Uau Eu só Eu tinha a impressão de que você não gostava dela Eu não dou muita bola pra ela Pro bem ou pro mal Tá legal Tá legal Acho que ela tem talento pra arte Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem E eu acho que ela não te merecia Interessante Cala a boca Beleza Momentozinho Ready at redemption Torcendo muito pro cavalinho não morrer Vamos deixar ele aqui Quando voltar tá só As carnes Vê se fica vivo Vem cavalinho Vai apontar pra tua cara Nada é tão incrível assim Fala sério Uou Que tal essa vista, hein? É É É bem legal É, essa rota é bem legal E esses olhares aí? Ah, vá Beija logo Onde o registro, a patrulha? Vamos lá Merda Percebem como a Ellie é bem diferente do que ela era num Eu tenho uma Opinião do porquê Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene Saquei Ah, o Eugene Cara, ele era o Mario Pode crer Nem me ensinou a consertar eletrônicos e tal Perto assim com 70 anos Eu quero tá viva com 70 anos No 1 Ela era molecona Extrovertida Adorava provocar o Joel Deixar ele irritado O que fez a gente Achar ela uma graça, né? E essa química que ela tinha com o Joel Que era o tiozão rabugento Anota a patrulha ali Isso aqui era o quê? E agora Ela é introvertida Tímida Tímida E rabugenta É claro que A gente tende a Repetir Um pouco dos nossos pais Querendo ou não Principalmente em questão de personalidade Pera aí Ah tá Elas saem em patrulha Em duplas E aí quando chega nesse local Eles anotam a data Quem era a dupla E o que eles viram no caminho No caso elas não viram nada Então colocou tudo limpo Se vê alguma coisa coloca Vimos dois instaladores Um corredor Coisas do tipo Ali é a cidade É a da Torre Zona e tal? É um supermercado? Ah, ali é a estação de esqui É da rota do Tommy e do Joel É, tô vendo a tempestade Amanhã vai tá legal pra treinar Bom, eu acho que Esse lance dela ter mudado A personalidade Tem a ver com a descoberta Da sexualidade dela Dela ter ficado Um pouco deslocada Ainda mais se a cidade Tem muitas pessoas Que são preconceituosas Você tá comendo a rota de ontem? Mas tá limpa Aí ela deve ter ficado Introvertida Com vergonha Sabe, deslocada mesmo Em tudo isso Isso costuma acontecer muito Com adolescentes Que vivem em famílias Que são preconceituosas Ou famílias Ou famílias que se importam Com a opinião alheia Ai, o que os vizinhos vão pensar O que o pessoal da igreja vai pensar O que o pessoal da igreja vai pensar O que que... Sabe, essas pessoas que se importam Com a opinião dos outros Que não tem nada a ver Não pagam as suas contas Não tem nada a ver com nada Com a sua vida E aí o jovem fica Enquanto tá se descobrindo ainda Fica bem deslocado E gera essa mudança de personalidade É bem comum Em milhões De jovens pelo mundo inteiro Deve ser melhor morrer igual ao Eugene De derrame? Não Morrer de velho Viver bastante Você? Nem pensar Você se arrisca demais Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de hipotermia Por usar tênis de lona na neve Hoje eu tô usando botas Você sabe como vai morrer? Deixa eu... Você vai me matar? Não Talvez Se fuder Demorou Então explorar por aqui é opcional Conta aí o que você sabe desse lugar É só mais uma área vacuada Os infectados quase nunca chegam tão longe A gente costuma pegar eles ainda no perímetro Esses trailers são legais Uma casinha portátil Você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto Claro, eu ia passear pelo país todo Ou pra outro país Quem sabe um dia a gente vá Ah, vai sonhando O Jesse vivia falando de ir pro Canadá Ele... Jura? Ele é tão a cara de Jackson Todo mundo sonha O que que tu vai fazer hoje à noite? Ah... Eu tava... Pensando em ver se o Joel Quer ver um filme Aham Que filme você tá ouvindo? O que que o Joel gosta? Ah... Curtis e Viper 2 Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80 Ele se amarra neles Na real, eu também gosto muito E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida Pra andar de trenó Parece legal É Quer encontrar a tua? Ah... Quero De repente Eu toco o violão pra você Beleza Qual é a desse filme Curtis e Viper 2? Então São dois comandos que se rebelam E saem pra combater bandidos Acho que é nesse Que eles lutam contra espiões russos Alguma coisa assim Tá mais interessante do que eu imaginei Então O mais novo O Viper Ele é ninja E ele manda bem pra cacete E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah... Dez Peraí Quantos filmes eles fizeram? Ah... Acho que foram Quatro Nossa O Joel chegou a ver o último no cinema Não é doido? Aham Você acha que ainda tem alguém Fazendo filme por aí? Deve ter Como você sabe? Esse é todo mundo é assim que nem a gente Lutando todo dia pra sobreviver Bom... Eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá Ah... Vai Me mostra Não vou pensar no seu caso Explorar por aqui Além de encontrar recursos Que estrava esses diálogos, né? Que eu não veria se tivesse passado direto Fora os documentos de texto Que são padrões também de encontrar Ah, essa eu não tenho Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim Ah, essa aqui são colecionáveis Cartas de super-herói Acabou Simbora Simbora Ah, uma galera Puta merda Parece Parece que os infectados fizeram isso Não Quantos deles devem precisar pra derrubar um ósseo? Mais de uma Cadê esses putos? Bora pro futuro É, agora vai rolar confronto Chega de flertar Vamos trabalhar Merda Tem barulho lá dentro Porra, como é que eles entraram? O mais importante é Como a gente entra Dina Dina É o nome da menina Tem um corredor aqui Vamos ver a Ellie Ah, ela usa a faca Ah, ela usa a faca Tem que checar Tem que checar, né? Vou pular aí pela vidraça E dar de cara Aí tem uns suplementos Usar pra melhorar o personagem Coisas do 1 Eita nóis Toma Eu posso jogar Um tijolo Ou uma garrafa No inimigo E enquanto ele fica atordoado Eu finalizo Como é que esse corredor Entrou? É Boa pergunta Qual o máximo de infectados Que você já bateu em patrulha? Acho que Foi numa patrulha com o Joel Tipo um ano atrás Acho que foram uns 12 Sei lá Você? Uma vez matei uns 20 É que tinha um grupo de passagem Dina Por aqui Mais corredores Vamos fazer silêncio Vamos ver o que vai dar É Ficar esperto Tem uns 3 aqui Droga Um de frente pro outro Fala sério Agora vai Nossa tem mais um ali Cara Tá escutado? Escutou Ô mulher Você precisa atirar? Caramba Caramba Eu acho Mas ainda tem os do mercado Continua dando a volta Deve ter um jeito de entrar Vamos procurar recurso aqui Ali Ali Me ajuda a subir Quero dar uma olhada Vai, pode ver Tem um buraco ali no telhado Aqui Obrigada Obrigada Ó Tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra Dina Aqui embaixo Dina Aqui embaixo Aqui embaixo Vai sonhando Vai sonhando que eu vou infectar Vai Sou imune Algo de bom Tem como chegar no telhado? Sei não Por aqui Entrei Parece que não tem nada Pode vir Também Quer procurar uns mantimentos? Ah, vai ensinar Craftar A gente vai encontrando os recursos Vai craftando coisas Kit médico Molotov Bomba Como primeiro Você tem esporo Tem instalador Link Não quero ter que te dar uns tiros na força Oh Que fofo Se tem tanto esporo Eles estão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Sei lá Parece que estamos em cima Vamos pro térreo Instalador mata com um golpe E é mais resistente Pra quem não se lembra Um golpe que eu falo é uma mordida, né? Um golpe que eu falo é uma mordida Tem um cofre Tem um cofre Que silêncio Aqui, ó Sobrevivência A árvore Tá destravada até agora, né? Deve liberar outras Eu devia ter aberto o cofre, né? Eu nem tentei Ai, caramba Agora ferrou Se tiver outro instalador já vai vir Já veio Eu deixei pra abrir o cofre depois Mas pelo jeito eu não posso voltar mais Vamos lá Ah! Esses seguintes desgraçados me dão um calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá língua. E depois a gente passa daqui. Tá falando a minha língua. Dina. Me ajuda aqui. Tô indo. Bora, mulher. Beleza, eu quero. Oh, valeu. Valeu. Cuidado com isso aí. Eu sou pro. Não acabou. Tem umas coisas aqui. Quem é melhor? Os corredores primeiro. Deixa eu juntar e vou jogar Molotov bem no meio. Se eles juntarem, né? Agora. Atenção! Ai, não. A pressão do lado. Tá vindo um instalador. Corre, corre, corre. Que o instalador mata na hora. Foi. Sobrou algum? Não. Quer saber? É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. E descansa. A gente já passou da nossa uma hora aqui, mas não tem problema não, né? Ou tem. Tem nada. Nem se mexe. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Tá. Tá, ela está olhando para cima, mas eu não vejo nada que... Ah, ok. Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Eita, nois. Vou sair de baixo que vai que esse trem quebra. Mas acho que não. Ah, voltou para o cavalo. De boa. Ah. Falta muito para o posto. É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Oh, tá muito longe ainda? Vamos dar mais uns minutos. Tá. Que legal. Bocou o capuz. Tá piorando. Acha melhor voltar? Não vai dar. Estamos quase chegando. Por que que essa mulher está correndo? Legal. Sumiu. Muito bem. Parabéns para ela. Dina! Dina! Cadê você? Dina! Cadê você? Dina! Dina! Merda! Tem que se orientar por onde o som está vindo mais forte. Ah, eu estou aqui no meio dessa merda de neve. Ah, é? Que interessante. Bem situou legal. GPS não. Onde você está? Estou no meio da neve. Beleza. Está ali. Olha, se eu fosse dar um palpite do que vai acontecer, elas vão encontrar um lugar bem quentinho, aconchegante, né? E vão aproveitar da situação. Não é uma coisa original isso de acontecer. Olha o cavalo, coitado. Você já veio aqui? Passei perto. Tá, beleza. Melhor ver se a barra está limpa. Procurar uns recursos. Uma coisa que eu tinha dito na reanálise do 1, e eu volto a repetir, o que eu acho absolutamente impressionante no jogo. Alguém deixou o lugar trancado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Hum, hum. Estou falando. Está vendo a outra entrada? É que eles desenvolvem, né? Isso tinha no 1 também, e no 2 é consequência. É que eles desenvolvem todo o ambiente. Cheio de detalhe no ambiente, sabe? Cheio de coisas assim, uns cartazes, revistas, tênis, quadros. Toda preocupação com aquele ambiente que você está passando. E às vezes você não fica nem 3 minutos no lugar. Você só passa. Procura se tem item e sai. Nem presta atenção em nada. É muito caprichado a ambientação do jogo. Muito. Ah, é de vagalume? Eu tenho certeza que essa casa é do Eldin. Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram em umas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de... Não. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra com o Tommy. Mas, sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Ele e o Joel fizeram muita coisa para sobreviver depois do surto. Achei mais uma cartinha. Professor Xavier. Olha. Playstation. Uncharted. Uncharted. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugene. Parecem duas crianções aí. Luzes. Aquecedor. Aí, achei o gerador. Ah, gerador. Bancada de armas. Para melhorar com as peças que a gente encontra. Oh, louco. John Wick mesmo. É, dá sim. Da hora. Ah, oi. Ellie, olha para o chão. Tem mais coisa lá embaixo. Está vendo como descer? Hum, aqui não. É, dá sim. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. Dina, é um bong máscara de gás. Ah, meu Deus. Meu Deus, que... Ah, meu Deus, que... Ah. Uh, agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum, vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Ah, tá. É... Ah, que caralho você está fazendo? Abriu, não abriu. Tá bem cheirosa. Bom... A gente vai ficar preso aqui, né? E a hora que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá. Acho que sim. Indo de um a dez. Sendo que um... É tipo... Bem bosta. E dez, é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota seis. Um seis? Nossa, um seis arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas seis? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Eu sabia que ia rolar. Era meio previsível. Acho melhor isso ser mais que seis. Eu fiz. O quê? Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. E aí eu fiz. Eu fiz. E voltamos para a Super Hebe. Vamos ver. A moleque troca soco com o infectado. Ai, ai, ai. Corre, corre. Eu nem sei, mas deve ter um monte atrás de mim. Ou não, né? Ai, não é para cá, não é para cá. Caralho! Sai! Sai! Caralho! Para onde? Para onde? 辦法 ouviens. Mist, sim. Tocesso! E se fez o pacto! Chip, peço você. K甩, peço eu хорошо. Ah para com isso cara, não bota o ferro, nossa que conveniente né, a menina quer pegar o Joe e o Joe cai de p... E o Joe cai no colo dela cara, muito conveniente isso aí. Esses bichos saíram. Tanto faz, aqui está né pra onde a gente vai? Acho melhor sair de um escudo, dá para correr até a cavada. Eu não tenho outro plano. Aí, você está armada? Tô. Temos que avisar todo mundo, voltar com uma equipe. A gente tem que ir! Ah, vem, vem. Se a Abby troca soco com esses bichos, imagina... Ah, já quebrou? Caramba! Mulher bruta! Preocupado com o que vai rolar agora. Lá em cima, uma janela! Vai ser a nossa saída! Ei, garota! Empurra pra cima do carrinho! Eu vou levar a gôndola até a janela! Não deixe os infectados chegarem perto! Beleza! É, é um negócio de pé! Caramba! Só um? Estalador! Estalador! Será que ela aguenta trocar com o instalador? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Não aguenta! Não aguenta! Achei que eu aguentava! Não! 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 Você vem com a gente? Beleza! Atenção! Vamos! Tá quase! Para! Vai indo! Vai! Rápido! Deixa com a mulher! Fica perto da gente! Ai cara, deixa essa mulher morrer, Joel! Salve ela não! Não vacila não! Não Joel! Deixa ela morrer, velho! Por aqui, babo! Eu sou o Tommy! Ele é o Joel! Ai, ai, ai! Qual o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguardar, temos que voltar! Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson, temos que bloquear a porta! Tommy, não dá pra ficar aqui! Os cavalos não vão aguentar chegar lá! Meus amigos! Meus amigos estão numa mansão no norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos povos, hein? Pode dar certo. Beleza! Eu cuido da porta! Beleza, você vem comigo. Vem! Vem! Beleza!! Vem! Confiou 100% numa estranha, sendo que ele e o Tommy são, sabe? Estão mais acostumados com o apocalipse que não sei o quê. Sabe que existe trairagem, sabe que não dá pra confiar em ninguém. Eles simplesmente confiaram na mina 100% do nada. Do nada. E ele escapou dos meus pés. Não rola, velho. Tá estranho. Eu caí na minha faca. A queimadura química. Eu mesma queimei. Por quê? Pra cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune. Então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e vai se foder. A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda. Espera, espera aí. Você tá bem? Espera aí um segundo. Mas que vira pra lá. O que você tá fazendo? Tá de brincadeira. Era pra você estar na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha. Não sabemos como tá lá fora. É. E se precisarem de ajuda? Tá. Eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste. Mas fica ligada, tá? Tá. Dina pega o sul e você fica com o sul e você fica com o sul e você fica com o sul. Pompem munição! Pompem munição! Pompem munição! Pompem munição! Você assustou a gente. Tudo bem com você, sir? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. Ah, é só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem rainhais solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? Estão fazendo o que por aqui? Estão só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tome. Esse é meu irmão. Joel. Ah, fala sério, velho. Fala sério. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Beleza. Agora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tome. Me larga. Me larga. Bruta madre. Joel Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um tourniquete. Vai. Essa Mel aí, que é a mulher desse Owen, que está grávida, né? Não dá nem para ver a barriga. Deve estar de poucos meses. Não se mexe, porra. Puta merda. Podem soltar. Duna. Seu velho. Idiota. Seu fim não vai ser rápido. Beleza. O cara salva ela. Por mais que ela tenha raiva do cara, ela vai torturar o cara. Beleza. Bacana. Da parte dela. O cara salva. Dorme. Dorme. Oh, merda. Como eu chego lá embaixo? Dorme. Olha jovens, eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou chegar lá para ver o que vai acontecer, mas eu já era, eu já estou pessimista, já não espero nada positivo quando eu chegar lá com a Ellie. Isso era uma coisa que já vinham especulando o que iria acontecer, eu torci para não ser verdade, mas pelo jeito é, e é uma decisão dos roteiristas, é uma decisão muito ousada, que vai agradar alguns de vocês, mas não vai agradar outros. É um estilo meio Game of Thrones de ser, vamos ver o que vai ser, na análise a gente discute, sem spoiler, claro, a história do jogo e vamos ver o que eu vou achar até o fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que não fiquem muito tristes depois do vídeo. Ai meu pai, o Joe está chorando velho, valeu, falou até mais. Mais. Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se vingou, tá? Já deu! Soma! Vocês estão escondidos! O que é que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Ele entrou escondida! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém! Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora! Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Eu vou matar vocês! Não! Não! Eu vou matar vocês! Não! Não, 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 não. Ai meu Deus, Ellie, Ellie, sinto muito. Jessie, eles estão aqui embaixo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.